Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional RANFAN. Para o treino de hoje vamos utilizar do colchonete, um elástico, dois pesos e um cabo de vaçã. Vamos ter três blocos, cada bloco com três exercícios. Vamos repetir três vezes cada bloco com intervalos de 30 segundos no final. Primeiro exercício do primeiro bloco é a prancha três apoios. Apoio o cotovelo no chão, tronco e quadril alinhado, eleva uma das pernas, mantém na posição durante 30 segundos, troco o lado, mais 30 segundos. Segundo exercício é a posição da mesa isométrica. Posicionou aqui com as mãos apoiadas no chão, vai elevar o quadril, eleva o quadril, olha lá para cima, mantém na posição durante 40 segundos, sem deixar o quadril cair. Terceiro exercício é a abdominal oblíquo com o peso. Então pega o peso. Deitou, posiciona o peso aqui sobre o peitoral, sobe o tronco, vai rotacionar o tronco por um lado durante 40 segundos. Finalizou 30 segundos de intervalo. Vamos lá? Prancha três apoios. Preparou? Valendo, bora! Bora! Forçar, vamos! Troca o lado, bora! Bora! Forçar. Forçar. Aí! Agora a posição da mesa isométrica. Preparou? Valendo! Vamos! Vamos! Forçar! 10 segundos. 10 segundos. Aí! Abdominal oblíquo com o peso. Abdominal oblíquo com o peso. Preparou? Valendo! Valendo! Vamos! Vamos! Forçar! 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. E... 30 segundos. Retomar o código. 10 segundos. 10 segundos. Prepara, preencha três apoios, preparou, valendo, bora, esforça. Vamos, bora, troca o lado, concentra a força. Vamos, bora, mais aí segundos. Aí, posição da mesa, preparou. Valendo, bora. Força. Concentra, vamos. Bora, mais dez segundos. Abdominal oblíquo. Preparou. Valendo. Valendo. Vamos. Força. 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 Aí. Trinta segundos. Vamos para a última rodada do primeiro bloco. Retoma o fôlego. Já prepara. Frente a três apoios. Preparou. Valendo. Bora. Força. Vamos. Troca o lado. Vamos lá. Agora a posição da mesa. Preparou? Falendo. Vamos. Forçar. Vamos. Forçar. Vamos. Vamos. Aí. Abdominal oblíquo. Preparou? Valendo. Vamos. Forçar. 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 Aí. Primeiro bloco finalizado. Agora vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício. O agachamento com desenvolvimento. Pega os dois pesos. Segurou um em cada mão. Braços aqui na lateral. Cotovelos flexionados em 90 graus. Pés paralelos na largura dos ombros. Vai jogar o quadril lá para trás. Agachando. Então agachou. Tronco reto durante todo o movimento. Subiu. Estende o peso lá em cima até um encostar no outro. Voltou. Agachou. Subiu. Estende o peso. Desceu. Agachou. Subiu. Estendeu o peso. Vai repetir o movimento. Durante 30 segundos. Segundo exercício. A gente vai precisar de uma cadeira. Pega a cadeira. Posiciona aqui na frente da cadeira. É um pistol unilateral. Então. Mantenha uma das pernas apoiadas no chão. Eleva a outra. Vai descer. Desce. Até sentar. Mantenha a outra perna elevada. Sobe. Repete o movimento. 40 segundos de um lado. E 40 segundos do outro lado. Terceiro exercício. É o bom dia com o cabo de vassoura. Pega o cabo de vassoura. Posiciona aqui. Atrás nas costas. Segura com uma mão em cada ponta. Pes paralelos. Vai manter o tronco reto durante todo o movimento. Então vai descer. Desce o tronco. Mantendo ele reto durante todo o movimento. Vai até onde a sua flexibilidade permitir. E volta. Sem perder o alinhamento do tronco. Desceu. E subiu. Durante 50 segundos. Repete o bloco 3 vezes. Com intervalo de 30 segundos no final. Vamos lá. Agachamento com desenvolvimento. 30 segundos. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. 10 segundos. Aí. Pista unilateral. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Bora. Bora. Vamos. Troca o lado. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Vamos lá. Aê. Bora. Bom dia com o cabo de vassoura. Preparou? Valendo, bora! Vamos! Forçar. Vamos! Aí... 30 segundos. Já prepara. Agachamento com desenvolvimento. Preparou? Valendo! Forçar. Forçar. Vamos! 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 Pistol unilateral. Preparou? Valendo! Bora. Forçar. Vamos. Troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos. 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 Aí. Bom dia com cabo de vassoura. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Sem perder o alinhamento do tronco. Bora. Bora. Vou forçar. Vamos lá. Trinta segundos e vamos para a última rodada do segundo vlog. Prepara. Agachamento com desenvolvimento. Valendo. Bora. Forçar. Vamos. Vamos lá. Aí. Pistol unilateral. Preparou. Valendo. Bora. Bora. Forçar. Vamos. Forçar. 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 Troca o lado. Preparou. Valendo. Forçar. Bora. Vamos. Forçar. Forçar. Para. Forçar. Forçar. Aí, bom dia com cabo de vassoura, preparou, valendo, bora. Forçar, vamos. Bora. Vamos forçar mais 10 segundos. Aí, segundo bloco finalizado. Agora vamos para o terceiro e último bloco. Primeiro exercício, a remada alta. Vamos pegar um peso. Pés paralelos. Mantenha o peso aqui na frente. Vai subir o peso até próximo do queixo. Então, sobe, mantendo os cotovelos aqui voltados para fora. Subiu e desce devagar. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Segundo exercício é o tríceps francês com elástico. Segurou a ponta do elástico, flexiona o braço atrás da cabeça. Com a outra mão aqui, segura o elástico aqui embaixo. Quanto mais você puxar aqui, mais difícil o exercício fica. Então, posicionou a mão aqui de baixo. Vai fazer o movimento de extensão de cotovelo com o braço que está flexionado atrás da cabeça. Então, estendeu. E volta devagar. Vai repetir o movimento. 40 segundos de um lado. 40 segundos do outro lado. Terceiro e último exercício é o crucifixo com elástico. Então, deitou. Posiciono o elástico aqui atrás das costas. Deitou. Mantenha os braços estendidos aqui na lateral. Vai subir o braço até uma mão encostar na outra. Mantendo a contração aqui no peitoral. E volta. Repete o movimento durante 40, desculpa, 50 segundos. Finalizou. 30 segundos de intervalo. Repete o bloco novamente. Três vezes. Vamos lá. Remada alta. 40 segundos. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Vamos. Mais 10 segundos. Bora. Bora. Aí. Tríceps francês. 40 segundos cada lado. Preparou. Valendo. Bora. Vamos forçar. Vamos. 10 segundos. E aí, troca o lado. Preparou. Valendo, bora. Bora. Forçar. Vamos. 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 Estende bem. Bora. 5 segundos. 2 segundos. Aê. Crucifixo. Preparou. Valendo. Valendo. Bora. Vamos. Forçar. Contrair bem o peitoral. Vamos. Aê. 30 segundos de intervalo. Remada alta. Já prepara. Valendo. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Mantenho os fotogredos voltados para fora. Aí. Tríceps francês. Preparou. Valendo. Vamos forçar. Bora. Dez segundos. Vamos. Estende bem. Aí. Troca o lado. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Vamos. Vamos. Bora. 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 Aê. Crucifixo. Preparou. Vamos. Vamos. Valendo. Bora. Vamos. Forçar. Contrai bem o peitoral. Vamos. 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 Forçar. 30 segundos Vamos para a última rodada Remada alta Preparou? Valendo, vamos Forçar Vamos Príceps Francês Preparou? Valendo Bora, forçar Vamos Vamos Aí, troca o lado Preparou? Valendo Vamos Forçar Vamos Vamos Para finalizar Crucifixo Preparou? Valendo Bora Vamos Forçar Vamos Contrair Bem o peitoral Vamos Vamos É isso aí pessoal Finalizamos Espero que vocês tenham gostado Valeu e até o próximo treino